Olá, mais uma vez muito grato pela oportunidade da reflexão do livro Jesus no teu dia a dia, a lição de número 32, conheça-se a si mesmo. É comum conhecermos detalhadamente a vida alheia, mas já conhecemos nossa vida íntima? É comum visitarmos os parentes consanguíneos, mas já visitamos o nosso próprio interior? É comum viajarmos nos períodos de férias, mas já viajamos para dentro de nós mesmos? É comum procurarmos respostas fora de nós, mas já tentamos procurá-las dentro? Tudo converge para dentro, tudo converge para nós mesmos. Se ainda não o fez, inicie um estudo minucioso a respeito de seus medos, suas fraquezas, suas mazelas e descubra qual o seu calcanhar de Aquiles. É um processo lento, mas urgente. Os outros podem nos aconselhar emitir opiniões sobre este ou aquele problema. No entanto, não se iluda. Terá que encontrar sozinho as suas próprias respostas. Desejar que um espírito lhe diga exatamente o que fazer é não querer assumir a responsabilidade. E fecha brilhantemente com a questão do próprio título, né? Que é conheça-se a si mesmo. Ou seja, as respostas para nós não estão fora de nós, estão em nosso interior. Então, o que nós façamos, como o Espírito nos sugere aqui, de buscar as nossas respostas dentro de nós mesmos, ao invés de ficarmos estudando aqueles que estão ao nosso redor. Vamos estudar primeiramente, unicamente, a nós mesmos. Porque nós somos a nossa maior envergadura. Então, nós podemos realmente fazer a transformação que nós tanto precisamos. Muito grato pela oportunidade dessa reflexão. Despeça-nos em paz mais uma vez. Que assim seja. Graças ao nosso bondoso Deus. Amém. 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 Amém.